O NP fala, sobre a ideia de realizar parcial e pela sua experiência, você tem uma relação de percentual que realiza parcial para ultimizar o seu payoff? Por exemplo, parcial com 30%, stop, BR, não. Isso varia da volatilidade de cada papel e varia com a análise gráfica. Aquilo que você faz na Petrobras não pode ser a mesma coisa de Vale, tem volatilidade bastante diferente. Aquilo que você faz em Prio, que tem uma volatilidade muito maior, você não vai conseguir fazer em Petrobras, são ativos diferentes. Portanto, não tem uma regra específica e a análise gráfica é determinante nisso. Por exemplo, aproveitando que o exemplo de ABCB4 está na tela. Vamos dizer que o cara estava vendo o ativo, o ativo vinha fazendo aqui um zig-zag ascendente, voltou, tentou testar, tentou entrar de volta na tendência de alta, não conseguiu. No canal de alta, não conseguiu. Caiu, voltou para testar e não conseguiu. O ativo cai, 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 cai. O cara fala assim, porra, aqui na média 200 eu vou comprar. Papel bom, continua ainda sendo um papel bom, não vejo motivo nenhum para não comprar. E aí o cara compra aqui, em algum desses lugares. O papel sobe um pouquinho, vem um pouquinho, volta. Ele tinha que fazer uma parcial aqui. Por quê? Porque tentou uma vez, tentou duas vezes a mesma coisa. Na terceira, qual a chance de passar? Você não pode deixar um troço como esse, que estava dando para o cara aqui 2 reais, 10%, né? 2 reais parece pouco. Não, no caso aqui, 10% de subida. E o cara olha e fala, não, minha parcial é 30%. Por quê? Porque eu se esmeio que é 30%. Análise gráfica serve para isso. Você olha isso aqui e fala, porra, tentou passar ali, tentou passar aqui, tentou passar aqui, não está passando. Eu vou fazer uma parcial. Vou deixar o papel. Se for embora, eu vou com o restante que sobrou. Muito bom, fico feliz. Aproximo o stop, não tenho mais perda no meu trade. Caiu. Eu até refaço a mão. Por quê? Porque eu continuo acreditando no papel. Papel caiu, deu novo sinal de compra. Aqui, o cara volta a refazer a mão dele. E quando chegar aqui, o cara vai fazer de novo uma parcial. Por quê? Porque só se ele for burro, ele não vai fazer. Porque quando chegar aqui, qual a chance de passar desse ponto? Existe, mas é pequena. Então, é pequena. É menos provável que passe do que que não passe. Quanto mais um lugar é testado, mais difícil é passar por ele. Aí o cara vai fazer uma nova parcial aqui. Quanto vai dar isso aqui de percentual? Não sei. Nesse caso aqui vai dar menos. 23 até 25. Vai dar mais ou menos 2 reais de novo. Então, o cara tem que ter sensibilidade, adaptabilidade. Análise gráfica não é uma ciência. Vamos lá. O investimento no mercado não é uma ciência. Se você é da área de ciências, especialmente da área de matemática, estatística, engenharia, todas essas áreas, e você vem para a bolsa com essa noção, e é comum que venham, você está em séria desvantagem. Porque você vai trazer o conhecimento de que as coisas respondem matematicamente e deveriam fazer matematicamente as coisas. Não é verdade. Não é verdade. Investimento na bolsa é uma arte. E como toda e qualquer arte, exige gigantesca capacidade de abstração e adaptabilidade. Você tem que ter um padrão. Claro, por exemplo, eu sou um Picasso. Picasso pintava. É uma arte. Ninguém vai dizer que o que o Picasso fazia era uma ciência. Não era. Era uma arte. Mas ele tinha um padrão. Qual padrão? Ele usava certos tipos de tinta, ele usava certos tipos de temática, que variam de fase para fase, claro. Mas ele usava certos tipos de composição. Tudo aquilo faz parte do padrão que ele utiliza, dentro da arte que ele faz. Pense em análise gráfica e análise técnica desta forma. Não é um processo científico, matemático, rígido, estático, e que tem que ser assim porque assim é. Não funcionará e vocês vão se dar mal. Especialmente, quem vem, é até uma coisa interessante, que vários profissionais, se vocês forem consultar Warren Buffett, se vocês forem consultar Peter Lynch, se vocês forem consultar autores, pessoas com gigantesca capacidade de terem arrebentado de ganhar dinheiro nesse mundo, você vai ver que nenhum deles tinha essa vertente matemática. Pelo contrário, muitos estudaram alguma coisa, antes de partir do mercado, estudaram coisas completamente fora e repetidas vezes comentam. Quem vem desses setores estará em desvantagem. Vai ter que superar essa limitação antes de conseguir ter sucesso.